Fala elite maníacos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estou aqui para uma reflexão, né? Vamos pensar juntos, fazer a reflexão, né? Se você é técnico, quer entrar na área, você tem que estar sentindo uma coisa, tá? Você sabia que o problema é um 90%, 80% dos clientes, Se a culpa vai ser sua, se tiver algum problema, já foram pensar nisso? Vou tentar explicar melhor, tá? A nossa profissão de técnico é das profissões mais descriminalizadas do mundo. Tudo é culpa do técnico, geralmente. Exemplo, se acerta a máquina e tem um risco na tela. Tem muito cliente que vai falar assim, mas não sabe esse risco na tela. Aí eu te falo assim, como é que eu vou prever se tinha um risco na tela E se a máquina não estava ligando? O cliente não quer saber disso. O cliente se demar que a tela estava boa, vai falar que eu não estava assim E vai querer debater de frente com você para você dar uma tela nova para o cliente. Isso acontece. Então, esse é um exemplo. Como a teclada não funcionando e por aí vai. Tem um exemplo, tem um cliente que chegou assim Um cliente Que rolou se você está no risco Ah, mas porque eu já fui em outro lugar O técnico do celular roubou a minha bateria Então Ele não fala diretamente que você trocou a tela, entendeu? Mas pode jogar verde para o animaduro, entendeu? Ou pode ter acontecido isso também Mas se alguém trocou a bateria do cliente, alguma coisa assim, entendeu? Ou a máquina está funcionando Ou a máquina, por exemplo, se você está na máquina, a bateria não funciona, a bateria está ruim Ah, mas a bateria está funcionando Aí a máquina tem sete anos A bateria costuma durar dois E aí? Você fala para o cliente Sabe o que acontece? Quando acontece esse tipo de pepino Às vezes Você acaba dando a bateria para o cliente Para não ter problema Não é problema A tela está riscando Você acaba dando a tela para o cliente Você acaba falando tecla Mas não estava antes Você acaba dando teclado para o cliente E aí? Como é que você se sente Como técnico Você faz um serviço na canelica, por exemplo Tem esse problema E o cliente firme que não estava assim Qual a saída? Entendeu? É horrível, cara É horrível Eu às vezes Speramente, eu estou velho O técnico do setor de serviço De reparo, assim É o técnico É a maioria assim Você não vale nada Você rouba a peça Você não vale nada Você danificou a minha máquina É assim, cara A visão do brasileiro Do técnico É assim É o técnico Está ali porque Deixar lidar com o problema Do cliente Ninguém entra na máquina de feliz Para consertar Traz porque está com o problema E tem que resolver Então ele já não quer gastar o dinheiro Seu trabalho e nada Resolve o problema dele Mas Resolve perfeito Entendeu? Geralmente às vezes Recomende preço Por aí vai Quer para ontem Não entende Que no tipo Que negócio Falei-me hoje Que resolve em 3 minutos Entendeu? O seu tempo Não vale nada Não são todos Tá? Mas você Que é técnico Que trabalha nessa hora Nessa posição Uma hora Você vai perder Uma hora Mesmo se não tem culpa De nada Você vai perder Então se você quer Entrar nessa área Tem a ciência Que você vai perder Uma hora E como é que vai ser Minha palavra Conta a sua dele Como é que faz? Como é que eu vou provar Que a matéria está com risco Que o teclado não estava Falando com o teclado antes Que a bateria Não estava funcionando Então como é que a gente vai Como é que a gente vai provar isso? Fala para mim Fala Me dá Me dá a solução aí Fala a solução E essas coisas Eles desanimam Isso não acontece toda hora Entendeu? Mas vira e mexe Um ano Uma vez A cada dois anos Aparece um cidadão Que vai fazer isso para você Entendeu? E é muito chato É muito chato Entendeu? É frustrante Então me dá Tipo assim Minha função Eu não vou abandonar Mas a gente fica desanimado Vocês estão entendendo O que a gente fica desanimado? Porque tudo é culpa do técnico Você é técnico? Você está Vou falar para ela Você está fudido Sempre você é o seu lado mais fraco A culpa é sua E por aí vai Sempre é assim Né? Devia também ter uma área técnica Que não Tipo assim Que É impossível Tem que ser uma coisa bem específica Que você não dá direto com o público Entendeu? Não é que não goste Mas essas coisas Que você vai no serviço Ainda tem que Tem que tirar do seu bolso Para o cliente ficar satisfeito Às vezes É complicado Entendeu? É complicado Então outro caso aqui Tinha uma máquina O teclado estava ruim O cliente trouxe a máquina toda quebrada Toda quebrada Tá? A máquina toda quebrada O teclado estava ruim Botei o teclado estava ruim Ele assistia a máquina o dia inteiro Certo? O teclado não estava funcionando Mas chegou Um dia seguinte A máquina começou a querer ligar e desligar Ligar e desligar Qual o teclado Que é um boost que ficou mais ou menos 70 Eu estou botando o teclado Dando exemplo Bem Se eu não falei que o teclado estava ruim Qual seria o que seria o que seria o problema Qual a minha opinião Minha opinião Eu posso estar errado Eu falo se estiver errado Eu faria assim Já que o teclado já estava ruim Vamos trocar Descubri que você pode fazer por mim Não Mas tem cliente que fica quieto Tem nem aí Tem cliente que Esse é um exemplo Tá? Tem cliente que fica nem aí Aí o que acontece? Vou te arcar com o teclado Vou te dar um teclado novo Para você faça o problema Você toma prejuízo Sabendo Às vezes Esse cara já está ruim Mas as pessoas não querem saber Não querem saber Entendeu? E minha mãe fala Vocês viram ter estudado Eu estudei O que eu fiz Por exemplo Se você for profissão de respeito Alguém me contestar Um advogado Um médico Ninguém me contestar nada O técnico não serve para nada O técnico É a pessoa mais criminada do mundo Se você é técnico Você um dia vai tomar Tá? Você vai perder E você vai sentir A sua pessoa mais valorada do mundo É reclamação de preço Recomulação de tempo É... É... Preço-tempo Você perde Você perde Você pode ter que dar peça Que você não tem culpa de nada E por aí vai Né? É para desanimar Ou não é? Né? É uma profissão Bem ruim E... Sabe o que acontece? Eu não tenho nem culpa O cliente Que fala assim Ah, que pegaram Pegaram Minha bateria Pegaram Minha teta Trocaram Não sei o que lá Nem culpo O cliente Porque os maus técnicos Poucos maus técnicos Faz a gente pagar pelos bons Os bons Os bons ficam prejudicados Pelos maus técnicos Que fazem a sacanagem Com o cliente Né? E aí Soba pra gente É muito difícil ser técnico Tá? Muito difícil Entendeu? É muito, muito complicado É bom com a sacanagem Mas essas coisas Desanimo E o salário Não é essas coisas Entendeu? O salário não é essas coisas Tem hora que ganha um pouquinho Tem hora que ganha um pouquinho mais Tem hora que não ganha Paga pra pagar a conta E por aí vai Entendeu? É um stress Às vezes Eu estou desabafando Entendeu? Eu quero saber o penão de vocês Então é isso Vamos concluir Para não ficar falando muito Ser técnico Você Toma Você vai Uma hora Você vai perder Tá? Você vai ver Reconformação do seu viso De tempo De prazo Vai encamar de preço Seu serviço Nada Valor Não serve pra nada Seu custodou Não serve pra nada Você vai O seu tempo Não é precioso Estou aqui Estou nove horas da noite Aqui Estou no exemplo Estou aqui Doze horas aqui Dia passando E eu estou aqui Com o técnico Trabalhando Vendo o dia passar Empresa aqui Em um quarto Então é isso Para vocês verem Como é que as coisas São Complicadas Eu me sinto Às vezes A pior profissão do mundo Às vezes A pior profissão do mundo Por não ser Nada valorizada E você não tomou prejuízo Então é isso Espero que vocês tenham entendido Um abraço Fui Até mais Desculpa a reclamação Mas eu acho Que se você é técnico Você vai me compreender E vai concordar comigo Eu acredito nisso Vamos ver Essa opinião de vocês Deixa eu ver A opinião desse vídeo Comentário aí No final do vídeo Falou? Então é isso Valeu Tchau